Polícia Federal Polícia Federal Polícia Federal Ficou bom sim? Tá ótimo É isso mesmo Quero apurar esse território Vocês estão recebendo ordem? Eu estou cumprindo Então alguém que der essa ordem vai ser responsabilizado Se você houver qualquer regularidade da parte dele Todo mundo já chega e converge em um lugar só Tá bom? Vai guardar quem? Não, não, eles depois que vão atrás Advogados de quem doutor? A pessoa recebeu pelo telefone? Ou o senhor está como coligação? Opa A associação Não, não Eu disse que o advogado da coligação está vindo aqui Fiquei preocupado A coligação está falando com a polícia agora Vamos tirar isso da rua Associação, por favor Caramba Eu fiquei preocupado agora Associação Agora fiquei preocupado Claramente a coligação está mandando uma posição Ninguém vai esperar ninguém não Vão todo mundo para PF Vão esperar ninguém não Se você quiser esperar, você espera Aí é com você Vão todo mundo Quem estava? Quem estava? Quem estava na polícia? É aquela É É É É É Alô Mentira que chegou o helicóptero da polícia É Manda a equipe para a polícia federal, por favor Vai todo mundo para a polícia federal Para aprender o material, né? Para aprender o material Não Não Bicho, a polícia está aqui! Não, bicho, a polícia está aqui! Tchau 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 Vem! 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 Vem, vai, vai! É o que vem, irmão! É o seu bicho! A prata que constrói! É! Você tá vendo? Não, não, chefe! Eu sei bicho! Eu sei que vocês vão aprender! Porque ainda não.. A gente tem muito de uma cultura autódica... É? É?